Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Hoje tem jogo do Botafogo, mas a gente está aqui sempre atualizando e sempre deixando vocês por dentro. E aqui, gente, a gente não vai priorizar só as grandes fontes, não. A gente também vai dar moral para quem está começando agora e quem está trazendo conteúdo verdadeiro, porque todos nós somos botafoguenses, informações, notícias, a gente tem que trazer aqui para vocês. Segundo dado inicialmente pelo Jota Cavalcante e confirmado por uma página do Flamengo, Fla News, o Botafogo está interessado no Everton Cebolinha. A gente tinha falado disso daqui há um tempo atrás no canal e agora é oficial. É um jogador que chegaria, seria titular absoluto desse lado direito do Botafogo. É um jogador que bate bem de fora da área, é um jogador que realmente é diferente. Diego, mas no Flamengo ele não está jogando. Cara, não está recebendo oportunidade. Tem muitos jogadores que hoje seriam titular no Botafogo que hoje não jogam no Flamengo. O Flamengo pensa em montar elenco. E é o que às vezes a gente fala que, ah, mas o Botafogo está com o tiquinho, não precisa trazer mais ninguém. Ah, o Botafogo tem um arçal na lateral esquerda, não precisa trazer mais ninguém. Precisa. Claro que o plano do John Texto é, em 2025, montar um time equivalente a esses, mas precisa pelo menos ter jogadores ali. Quando esses jogadores estiverem em má fase, ou não estiverem jogando, ou não estiverem em alguma situação, possam substituir minimalmente próximo da altura. Não vou falar na altura, mas é isso. O Everton Cebolinha é um jogador diferente, é um jogador que, mesmo não sendo um jogador que se destacou no Flamengo, seria hoje titular absoluto no Botafogo. Gostou da notícia? Deixe aí nos comentários. Hoje uma super cobertura de Botafogo e Boa Vista aqui no canal de Fogo. Valeu!